Recentemente, houve uma grande preocupação com o surgimento de inteligências artificiais capazes de roubar o emprego de escritores, jornalistas, advogados e gente que faz criações de textos e artes publicitárias. Passada a euforia, estamos descobrindo que a ajuda das tais AI, inteligências artificiais, ajudam muito, mas não substituem o cérebro humano. Olho no olho, trocando em miúdos, uma besta sem conteúdo continuará na mesma mediocridade, mesmo de posse da melhor ferramenta que existe. Quem comemorou antes do tempo vai ter que voltar a fazer o seguinte, estudar. É simples assim, tem que ter conteúdo até para utilizar a inteligência artificial.